Olá, Tiago Faria e Tiago Faria.pt. Se o teu negócio vive de referências, tens de ver este vídeo impertrivelmente até ao fim. Não me percas este vídeo porque eu vou departar aqui 6 sistemas que tu deves pelo menos implementar um deles para garantir a sustentabilidade do teu negócio. Mas antes de uma história, eu há uns tempos me davas aqui as janelas da nossa casa. A minha mulher, a Natasha, estava a sofrer muito do frio. Pudera, porque eu tinha prometido sol e praia quando nós voltávamos aqui para Portugal. Eu já há 9 anos estava fora do país e tinha-me esquecido com o frio e com o úmido. São aqui os invernos. Mas pronto, nós então... Eu liguei para várias empresas aqui para mudar as janelas de alumínio para PVC. Eu escolhi aquela que eu achei que era a melhor. E eles então vieram cá, fizeram o trabalho. Eu, em sucesso, falei com os técnicos e perguntei-lhes. Ah, agora, qual é a vossa estratégia para angariar novos clientes? E eles disseram-me que viviam basicamente de referências. E passa a palavra. É a única maneira deles que tinham... E estava com muito sucesso para angariar novos clientes. Mas eu fiquei um pouco surpreendido por isso. Porque passados uns dias eu não recebi nenhuma chamada. Não recebi nenhum e-mail a perguntar se estava tudo bem. Se eu estava contente com o serviço. E nem se eu conhecia... Não perguntaram também se eu conhecia alguém que estivesse também a pensar em mudar as janelas. Se estivesse com algum problema em casa. Se estivesse também com muito frio em casa. E que pudesse ser um potencial cliente igual a mim. E, portanto, com as mesmas condições que eu. E com o mesmo perfil que eu. Portanto, eu não recebi nenhuma dessas perguntas. Silêncio absoluto. Eles passaram depois para outros clientes, obviamente. Depois tivem algumas referências. Assim, por acaso. Mas a mim, isto deixa-me estupefacto. Porque como é que um negócio que vive... Que sobrevive, basicamente, à base das referências. Não tem sequer um sistema implementado. Para ser proativo e acumular essas referências. Portanto, ser proativamente pedir às pessoas para mostrar os seus serviços a outras pessoas. E recomendar os seus serviços a outras pessoas. É essencial nós sermos proativos. Se o nosso negócio depende das referências. É essencial sermos proativos para garantir que isso acontece constantemente e sistematicamente. Portanto, não vamos estar dependente da boa vontade das pessoas. Isso é um negócio muito arriscado. É assustador alguém viver de referências e estar dependente da boa vontade das pessoas. Portanto, se esse é o teu caso, por favor, agarra aqui com incidentes o teu negócio e torna-te proativo. E garante que tu crias um sistema, ou mais, pelo menos, que te faça com que tu sejas proativamente. E quase que automaticamente isto te saia em todas as interações que tens com os teus clientes a pedir. Portanto, a única maneira de criar o sistema é pedir referências em todas e quaisquer situações em que tu interajas com os teus clientes. Portanto, eu vou partilhar aqui seis sistemas que tu podes pensar em implementar já hoje e que são grátis. Portanto, não tens de gastar nenhum dinheiro. É algo que só tens de ganhar o hábito de incluir nos teus sistemas, na tua checklist que tu tens em todas as interações com os teus clientes. Enquanto, a primeira que tu podes implementar já hoje é oferecer um desconto imediato a quem referir clientes. Portanto, imagina que alguém está a tentar contratar os teus serviços de contabilidade, por exemplo. E tu dizes, ok, olha, se você me trouxer três pessoas com o seu perfil exatamente igual ao seu e que precisem de serviço de contabilidade, eu vou-lhe oferecer um desconto para esta nossa primeira sessão ou o que quer que seja. Portanto, arranjar um incentivo forte para a pessoa trazer mais clientes. Exatamente, oferecendo-lhe um incentivo. Portanto, se você trouxer três clientes, ou o que quer que seja, você terá acesso a um desconto exclusivo apenas para si. Portanto, isto logo, antes de se tornar cliente, nós podemos pedir isto e garantir que essa pessoa se lembre, on top of mind, de quem é que poderia estar a pensar neste tipo de pessoas que pudessem usar este serviço. E não só perguntar, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, não, não vê ninguém à cabeça. É importante depois também usar um pouco as suas técnicas de vendas e tentar fazer um brainstorming em conjunto. Ok, então vamos lá pensar. Lembra-se de alguém que tem a mesma ocupação que você, que por acaso mora aqui nesta mesma área, mas que esteja a precisar de alguém que tome conta da sua contabilidade. Portanto, fazer assim um picking, um pouco o brain, picar um pouco o cérebro desse cliente para ver se sai alguma coisa e não apenas deixar com uma pergunta, ah, conheço alguém? Não, ok, pronto, next. Portanto, é importante ganhar-nos este hábito de estar sempre em cima da situação e ser mais proativo, ok? Portanto, se vês isto com todos os clientes, alguma coisa vai sair daí. Depois, o ponto número dois é enviar agradecimentos a clientes que já estejam satisfeitos, não é? Nossos clientes que estejam connosco já há algum tempo. Enviar uma carta ou enviar um e-mail ou mesmo fazer um telefonema, não custa nada também fazer uma chamada. E perguntar se está tudo bem, se está contente com o serviço, se correu tudo bem. Agradecer exatamente o seu... fazer negócio contigo. E perguntar também, lá está, se conhece alguém que tenha um perfil semelhante ao seu e que esteja na mesma situação e que precise de suporte em X, porque eu gosto muito de trabalhar consigo, é uma honra e um orgulho trabalhar consigo, eu teria todo o gosto em trabalhar com pessoas semelhantes a você, porque isto tornaria o negócio muito mais abundante. E eu evitaria estar à procura de clientes, a gastar dinheiro em publicidades ou a perder tempo a procurar clientes, quando eu posso dedicar muito mais do meu tempo a trabalhar com os meus clientes atuais. Portanto, se posicionares desta maneira, que eu quero trabalhar mais consigo e menos estar à procura e a perder tempo à procura de clientes, eu quero trabalhar com mais pessoas como você e, como tal, as referências são a minha base do meu negócio. Portanto, isso é uma excelente ideia. E aí tu enviares duas vezes por ano, talvez, uma carta, um e-mail, uma carta até mais poderosa, porque hoje em dia já ninguém envia correspondência e quando recebemos alguma coisa física, por papel, ficamos lá, uma sensação diferente, não é? Uma coisa física, a pessoa perdeu tempo a fazer o envelope, a enviar no correio. Sentimos essa atração, de alguma maneira, para esse tipo de comunicação. Depois, o ponto número 3 é potenciais clientes que digam que não, que não estão interessados nos nossos serviços. Também podemos perguntar exatamente logo a seguir. Ok, perfeito. Vejo que nós não somos um match, não é? Você não tem a necessidade específica para o meu negócio, mas já agora não conhecerá alguém que tenha um perfil semelhante ao seu, mas que esteja mesmo a precisar deste tipo de serviços e que eu possa contactar. Por exemplo, isto não custa nada perguntar. Muitas vezes vai-se idear alguma coisa, em vez de deixarmos um cliente que diz que não e abandoná-lo, não, aproveitamos essa situação e iterar um pouco mais e pensar em conjunto se eles não conhecem alguém que esteja interessado. Principalmente se essa conversa tiver corrido muito bem e se tu tiveres mostrado que realmente estás a acrescentar valor à pessoa, estás a tentar encontrar uma solução ideal e não apenas a puxá-la para comprar. Se essa conversa tiver corrido bem, no final fazer esta pergunta, também não custa nada. É só ganhar o hábito e fazer isto automaticamente. De certeza absoluta que vai aparecer uma ou duas que dizem, dão-te um nome, tomas nota, perguntas, ah, posso contactar esta pessoa e dizer que foi você que deu o nome? Ok, perfeito. Obrigado. Portanto, não custa nada, não é? Depois então vamos passar para o sistema número 4, que é quando alguém compra um produto ou serviço, tens uma oportunidade de fazer logo um upsell. Não é? Portanto, pedir, perguntar se a pessoa não está também interessada neste produto específico ou neste serviço. E desta maneira consegues, portanto, oferecer um desconto ou um produto adicional se esta pessoa trouxer uma referência, referenciar alguém para o teu negócio. E no fundo lá está. Se você trouxer uma pessoa nova para o meu negócio, eu dou-lhe um desconto exclusivo para este novo produto que também vai ser do seu interesse e que vai ajudá-lo a estar ainda mais perto do seu objetivo. Portanto, mais um sistema que tu podes implementar, que não custa nada, é só perguntar a toda hora e garanto que isto comece a fazer diferença. Depois então, o sistema número 5, contactar regularmente os teus parceiros e os teus fornecedores. Isto é uma coisa que nunca se pensa, mas por que não fazê-lo? Contactar as pessoas, explicar o perfil de pessoas que tu andas à procura, a necessidade específica que os teus clientes têm normalmente e criar uma parceria com estes teus parceiros, mais uma parceria, e mesmo com fornecedores, de outras áreas que não têm nada a ver com a tua, porque essas pessoas podem ter, muito provavelmente, podem ter pessoas que fazem parte do teu público-alvo. O teu público-alvo não está apenas aqui nesta areazinha, o teu público-alvo compra outras coisas, de outros fornecedores, de outras áreas. Portanto, e se tu perguntares, não custa nada perguntar, criar um sistema de comissão é que sempre que esses fornecedores, as parceiras trouxerem alguma referência, tu, obviamente, pagares uma comissão, ou o que quer que seja, o modelo de parceria que tu criares. E depois o ponto número seis é falar também com a tua concorrência. Isto é uma coisa que eu já disse algumas vezes aqui no canal, a concorrência não tem que ser um bicho de sete cabeças que nós ficamos assim afastados e ignoramos e chateamos-nos com eles. Não, devemos adotar uma atitude muito mais abundante que pode muito potencialmente criar oportunidades. Em vez de estarmos a esconder-nos e a ignorar, tentar criar uma relação com essa concorrência, porque clientes que podem não encaixar no perfil desses nossos concorrentes podem muito bem encaixar nos nossos. Por exemplo, uma agência de marketing digital, eles dedicam-se, por exemplo, a criar sites para os seus clientes, mas não são especialistas em redes sociais, por exemplo. E se eu tiver uma agência que toma conta das redes sociais dos nossos clientes, por que não fazer uma parceria? Olha, se você tiver clientes que, para além de um website, querem também gestão de redes sociais, diga-me a mim que eu ofereço-lhe uma comissão por cada cliente referido. E como tal, queremos aqui uma parceria em conjunto e crescemos em conjunto. Em vez de estarmos um contra o outro constantemente a tentar atacar o outro, eu acho que é um modelo muito mais abundante e que pode muito bem funcionar. Portanto, e como vejo aqui, existem várias ideias que tu podes utilizar. Há mais uma coisa, no passo dos parceiros e dos fornecedores, não pense apenas também profissionalmente. Tu fazes várias coisas durante o teu dia pessoalmente e que podes também perguntar a essas pessoas se, por acaso, não conhecem alguém com este perfil e que eu envie-lhe uma comissão, se você me trouxer um cliente com algum sucesso. Por exemplo, no teu cabelireiro, o teu cabelireiro fala com um milhar de pessoas mensalmente e, provavelmente, vai falando com algumas das pessoas que fazem parte do teu público-alvo. E, por que não, pedir-lhes? Olha, eu tenho este serviço que sirva este tipo de clientes para esta necessidade. Se, por acaso, quando vocês estiverem a falar com alguns dos seus clientes que estiverem aqui, perguntar-lhes, ah, não precisa de X, que eu tenho um parceiro que trata desta situação e posso lhe dar o contacto. Portanto, pensar em todas as situações do teu dia-a-dia e se tornar as referências realmente uma coisa que faz parte da tua comunicação, do teu marketing. Este marketing de referências é realmente uma das formas mais eficazes de nós trazermos novo negócio. Portanto, se tiveres um negócio de serviços, um negócio local, um negócio... o que quer que seja, que baseie-se em referências. Por favor, não fiques passivamente à espera que as pessoas tenham boa vontade. Torna-te proactivo e implementa sistemas em todas as fases de comunicação que tu tens com os teus clientes, com parceiros, com fornecedores, com concorrentes, na tua vida pessoal. E, desta maneira, garanto-te que vais duplicar, triplicar. Muito provavelmente vais crescer muito mais exponencialmente o teu negócio, tomando as rédeas do mesmo. Espero que este vídeo tenha sido útil. Deixa aqui o teu gosto, se gostaste. E subscreve o canal, porque eu vou trazer ainda mais ideias que te podem ajudar a Tenex, o teu negócio. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.